Essa é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada O DJ Azevedo vai te passar visão E se é DJ Nikkini, caralho, só lança a base Se prepara que essa é foda e as novinha gostam dessa Quando um DJ tocar Tá querendo putaria Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xerreca Eu ia ser que você quer tá com vergonha de dizer Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar O DJ Azevedo Vai te passar visão E se é de dinikini, caralho, só lança a barra Vai te passar visão Se prepara que essa é foda E as novinha gosta bem essa boa do DJ tocar Tá querendo putaria Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho nascer Eu ia ser que você quer tá com vergonha de dizer Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu penetrar É bola e senta no pal É bola e senta no pal Senta no pal É bola e senta no pal O DJ Azevedo Vai te passar visão E se é de dinikini, caralho, só lança a barra Vai te passar a visão Esse é a tropa dos fluxos